Cipsoft reporta receita de milhões e paga mais de 9 meses a mais de salário só em bonificação para os seus funcionários. Fala aí, tibianos! Eu sou o Renan, do GM Tibia, e estou sempre trazendo novos vídeos de Tibia, então já se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Pouca gente sabe, mas na Alemanha, a Cipsoft já foi considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no país, algo bastante relevante por lá. Ah, acontece que a empresa tem a política de distribuir um quarto dos lucros anuais em forma de bônus. O faturamento do ano de 2022 foi de mais de 22 milhões de euros, e o bônus corresponde a mais de 9 meses de salário adicionais para cada um dos funcionários. Hoje a Cipsoft conta com quase 100 funcionários, e o jogo de mais de 25 anos parece realmente ser eterno. E aí, gostaria de trabalhar na Cipsoft? Que tal receber 21 salários durante um ano de 12 meses? Escreve nos comentários!